Go! Está a gravar? Está a gravar. Está? Bem-vindos a mais um Up Your Arsenal, dedicado a game hunting, para assim dizer. Desta vez eu não vos vou estar a passear e a andar a caça, nem nada, porque não se pode passear. Portanto, isto foi outro tipo de caça, nas páginas, por encomenda, a particulares. Convergiu aqui uma data de encomendas, pontualmente, na mesma altura. E, portanto, disse que era uma boa ocasião para fazer um showcase deste. Tem aqui um pacote, do Tiago Borges. Obrigadinho, Tiago, pelo negócio. E... o que é que aqui vem? É uma NTDE Family Game Video Entertainment System. Portanto, é um clone e ela supostamente acho que já vem com alguns jogos cá dentro. E é um aparelhinho impecável. Não sei o que é que isto está a fazer aqui solto, para ser honesto. Ah, ok. É tampinha aqui de tapar esta entrada. Vem com RF, áudio e vídeo, que é sempre bom, do que ter só a entrada da antena. Switch, para passar da antena da televisão para a da consola. Tem aqui esta clone da Zepper da Nintendo. Posso já assegurar que isto tem um feeling muito fixe, muito semelhante com a original. Os comandos vêm embutidos na própria consola. Tem um bom feeling, por acaso. Gosto bastante aqui do feeling dos botõezinhos. A falta de uma original. É um bom item de coleção. Foi bastante barato até. E eventualmente eu mostro-vos o lugar que isto vai ocupar ali no quarto ao lado. Veio também aqui, a parte do Tiago, esta caixinha para complementar um cartucho que tinha solto do Donkey Kong Country Returns 3D para a 3DS. Veio também este bootleg do Super Mario, agora no CSL Super Mario Brothers Normal ou 2, logo se vê. E depois, uma coisa com a qual eu já não me deparava há imenso tempo, que está a ficar um bocadinho escasso de quiçá rara. Que é esta base horizontal, oficial da Sony, para a Playstation 2 FAT. O que é conveniente ter chegado nesta altura. Pois, uma das outras acquisitions que eu aqui tenho é uma Playstation 2 FAT. Regressa ao arsenal um destes modelos. Já é a minha terceira ao longo da vida. Eu prefiro esta à Sling. Uma questão de estética, de estabilidade. Aquela possibilidade de modificar com um disco rígido aqui e colocar lá ISOs de jogos dentro. Isto está completamente a funcionar. Eu, sinceramente, preferia ter a base vertical, pois ocupa sempre menos espaço de ficar assim do que assim. Mas o que eu andava mesmo a procurar há imenso tempo, era mesmo desta... Duma base, de uma qualquer das bases. Encaixa aqui na perfeição e fica um bocadinho mais bonita, porque isto é a melhor cor de sempre, é o azul. Sempre assim ainda sabe que isto é plástico, mas dá um ar de cristal ou qualquer coisa por causa deste gradiente que tem. Isto, como sabem, vai ter que levar uma limpezazinha fixe, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando recebo assim artigos em segunda mão. Que é dar aquele ar de novo ou algo que foi negligenciado durante uma data de tempo. Isto aqui veio para as minhas mãos através do grande marco fresco. E digo grande, quer em termos de estatuto ou quer pelo facto de ele ser literalmente grande em termos de tamanho vertical. Ele encontrou um conjunto muito fixe nas nossas caçadas à fruta. Vinha lá incluído esta Playstation 2. Vinha aqui com um DVDzinho da PSM 2, aposto que muitos de vocês se lembram nesta revista. É o volume 37, previews de Soul Calibur do 2, de Gran Turismo 4, Gameplay 4, Metal Gear Solid 3, etc. Um True Crime Streets of LA, com manual. É um jogo que eu já tenho para a Xbox original, que é a minha plataforma de eleição de 128 vídeos. Portanto, isto irá encontrar de certeza outro duro, outra casa. E depois veio com um dos vossos jogos favoritos da saga Tomb Raider, o The Angel of Darkness. Um dos jogos que quase destruiu o franchise. Além disso, GameShark 2, video game and answer PS2, para uso em consoles europeias. Com manual de instruções e com o respetivo cartãozinho. Isto permite que nós desbloqueiamos cheat codes nos videojogos, que tenhamos acesso logo aos personagens todos no jogo, ou os carros todos no jogo de corridas. Vidas ilimitadas, imensibilidade, coisas assim do género. Hoje em dia o tempo é tão limitado, que eu, se quiser jogar por exemplo um jogo de corridas, é interessante poder ter a possibilidade de desbloquear logo tudo que aquilo tem, e ter logo o leque ali disponível imediatamente. Tenho aqui um cartãozinho de memória do Mega, azulinho, para fazer com o comando azul que tem ali. O Marco ainda me deu o outro, por estar um bocadinho em melhor estado. Isto é da PS1, portanto o Marco obrigadíssimo a ir por isto. Esta consola vem completa, com os cabos todos, com o composite, com o adaptador SCAR, e claro com um DualShock 2, com tudo a clicar, como é de esperar. Eu vou ter mais coisas para vos mostrar em breve. Isto foi um mês em que não se poupou. Isto é uma questão de oportunidades, e às vezes passa-se muito tempo em que nós não encontramos nada. Outras vezes cai tudo o que a gente anda à procura, assim, de uma só vez. E uma pessoa somos entusiastas, e é esta a nossa lida. Não tenho mais nada a dizer. Obrigado aos Patronos. Se quiserem juntar a partir de 1€, está ali em baixo o link para o Patreon. Podem ter acesso a conteúdo exclusivo, a Behind the Scenes, a terem o vosso nome no fim de todos os vídeos. E se tiverem uma página também, ou o vosso link aqui em baixo na descrição, para as outras pessoas poderem alcançar-vos. Obrigado, Adriana, por estar ali atrás da câmera, mais uma vez a ajudar-me. Subscrevam o canal do Marco também, que me ajudou aqui a contribuir para aumentar o meu arsenal. E agora, se dão licença, eu e a Adriana vamos empaturrar-nos com uma deliciosa pizza. Até à próxima, sejam felizes, sejam vocês mesmos. Um abraço.